O fazendeiro, Ele não tem um dia igual ao outro. O ano então nem se fala, nunca temos uma safra igual a outra. É o meu porquê de trabalho, de vida, né? Produzir alimento, fibra de qualidade. A agricultura é a ave maria. Eu nasci no meio dela, então eu não consigo ver outra coisa na minha frente. Agricultura é a minha motivação de levantar todo dia cedo para trabalhar. Satisfação é estar no Mato Grosso, onde que chove, produz. Só que está faltando a logística, para a gente aí que completou mesmo. Agricultura é perseverança, né? A luta, o dia a dia, é amanhecer e anoitecer. Olhar sempre para frente, como diz a agricultura, é o futuro. É uma atividade que é prazerosa. A gente cuida de cada talhão como um pedacinho da gente. Nunca me passou alguma outra profissão na cabeça a não ser produtor rural. Uma pequena propriedadezinha eu não troco por um grande emprego. A minha luta, a minha vitória maior que eu tive na vida foi ser proprietário. Meu pai foi, assim, uma pessoa sempre muito arrojada, sem ele, sempre esteve à frente do seu tempo. É, o meu pai, o seu Alberto, né, pra mim foi um professor. Ele sempre enxergou o horizonte. Ah, ele deu um norte verdadeiro pra nós ser seguido, né? Eu tô muito feliz que eu tô percebendo que eu não tenho herdeiros. Eu tenho sucessores. Eu quero só deixar uma coisa pra eles, que não são palavras. Exemplo. Fazer jus a um legado. Manter um nome, que no final é o que nós temos. E isso é muito fácil pela força do exemplo. São muitas pessoas que vestem a camisa. São muitas pessoas comprometidas. E isso é uma coisa que alegra muito o coração da gente. E dá um ânimo pra gente seguir em frente, cada dia. Você tem uma ideia. Quando a gente chegou aqui, as pessoas queriam vir trabalhar aqui, a troco da comida e uma rede pra deitar pra dormir. Não precisava de salário, não queria salário. Mas eu não posso fazer isso aí. Eu não tenho como fazer isso. Não existe isso aí. Eu vou contratando na medida que eu vou precisando de pessoal. Eu não posso contratar gente e ficar aí parada. Eu não posso. Então, eu não posso contratar ninguém só por a troca da comida. Eu tenho que pagar o salário. Pelo menos um salário mínimo eu tenho que pagar. Eu tinha muita expectativa de que alguém tinha que chegar, de que alguém tinha que fazer, de que alguém tinha que trazer alguma coisa pra essa região. Então, esse foi o meu sentimento que eu encontrei nas pessoas, que elas queriam que desse certo pra gente. Hoje, o Mato Grosso é o maior produtor de carne. O Mato Grosso é o maior produtor de soja. O Mato Grosso é o maior produtor de milho. O Mato Grosso é o maior produtor de algodão. Esse é um mundo que a gente tem, porque a gente fez parte dessa história. Isso dá uma satisfação enorme, entendeu? Pra gente. Porque a gente desenvolveu, faz tudo isso. Não fizemos pra nós, fizemos pro Mato Grosso. Fizemos pro Brasil. Vendo o agro crescendo no Brasil, vendo o agro sustentando a balança comercial brasileira, vendo o agro trazendo pujança pro interior todo do Brasil. Não só o interior, mas também das capitais, né? E eu acho que me enche de orgulho, porque eu faço parte, fiz parte dessa história, né? A SLC fez parte dessa história em quase 75 anos. O Brasil deve continuar investindo muito em inovação, investindo muito em ingestão da sua execução na propriedade e com isso ele vai conseguir cada vez mais aumentar a produtividade e ter um custo de produção menor. E aí a gente consegue competir com os principais países que competem no mercado internacional com alta eficiência. O desafio é produzir sempre. Entender que os produtos, os processos e os serviços de alta qualidade são fundamentais pra essa vida longa do algodão. O algodoeiro que é o algodoeiro, ele apaixona e não abre mão nunca do algodão. Pra que coisa mais vibrante do que uma colheita de algodão? A hora que a máquina vem e começa a encher o cesto, aquilo, você se emociona, porque é o resultado do trabalho teu do ano inteiro ali. É uma soma de acertos que se tem que fazer pra buscar o resultado final. E o produtor brasileiro aprendeu a fazer essa soma de acertos hoje. Eu, se pudesse escolher a trilha, seguiria a mesma trilha. A mesma pessoa, os mesmos negócios, as mesmas decisões, faria o mesmo caminho. O Brasil é uma potência, né? E ela é uma potência agrícola feita por essas pessoas. feita por essa minha geração, a geração do meu pai. Então, eu espero que a gente possa deixar para os nossos filhos, os nossos descendentes, essa história, né? E que essa história seja escrita, seja preservada e que sirva de exemplo para os que vêm pela frente. Legenda por Sônia Ruberti